Chama ela que ela vem, bota fogo no mato, chama ela que ela vem, ô Deus, ela bota a demanda, hoje eu dou de todo mundo nessa rua, ô graças a Deus, ô, que eu trouxe coisa linda, 41,48, pra você que gosta de tomar conta não só da minha vida, como de meu marido e meus filhos, paga uma continha pra mim, meu amor, aproveita já tomar conta só da minha vida e paga minhas contas, que aí você pode dar palpite, falar o que você quiser, que a sua vida é de vocês aqui na rua, é isso, na casa das outras duas criaturas ali, pra entregar os boletinhos, boa noite, chama ela que ela vem, cadê, ô, oi, nem te vi hoje, não viu não, fui, já sei que tu tá com problema minha puxa, temada, não tá, ah, ó, pra tu, uma continha, pra quando tu melhorar, que tu for comprar os teus remédios, tu lembrar de pagar esse aviso de água pra mim, que já que tu fala da minha vida e de meus filhos, tu vive na droga no presídio, aproveita, viu, e paga a conta pra mim, o que é a conta? Ô, meu Deus, tu pegou a conta acima de dinheiro? Pera, que eu tô com a régua, 82 reais? 82 foi, ô, meu Deus, olha esse aqui de 112, aproveita e paga os dois, viu, que eu tô sem tempo e sem dinheiro e vocês tomaram a conta da minha vida, mais nada que justo de vocês pagarem uma conta minha, chama ela que ela vem, tá certo, aí o que dá, fala da vida dos outros, paga a conta que não é nossa, ô, encontrei tua mãe ali, deixa eu te falar uma coisa, ela disse, também te entreguei aqui, ó, tá aqui, ó, a conta de água, a conta de luz, a conta da internet, tá aqui, os planos tá tudo aqui, a mãe mandou te entregar, foi, tua mãe, porque ela fica com aí, com as duas treiteiras lá da rua, falando da minha vida, aí essas continha aí, sobrou, que eu já reparti tudo, eu juntei pra mais de 40 avisos, só pra eles porra pagar, deixa eu te falar, que mãe eu tenho, não tem não, eu sou alfa, quem falou isso, e quem te adotou, hoje, ah, tá, eu tô morta, ô, meu amor, entregue tudo isso aqui a ela, viu, eu já passei na casa das outras criaturas, deixei tudo com elas, outra coisa, fala com ela, bem assim, ó, que não precisa mandar o comprovante não, que se cortar, eu desço na polícia e dou uma queixa, que eles estão acostumados a fazer isso comigo, só falar nisso, fala com ela, que eu vou levar esse tapete, viu, que eu já gostei, que é bom que eu me enrolo enquanto elas falam de mim, e me enrolam, ah, não gostei da coxa não que tá rasgada, vou provar melhor pra mim, que se queira, pra falar da vida dela, ó, agora que eu vi coisa, agora sim, menino, vocês que são tudo feliz, fala de mim, paga minhas contas, ô, gente, isso dá um hit, não dá não? Fala de mim, paga minhas contas, fala de mim, paga minhas contas, fala de mim, paga minhas contas, ô, meu Deus do céu, vira até funkeira, até MC, ó, pra isso, Deus é mais, eu vou lançar, viu, Deus é mais.